Está com calor? Cansado? Com sede? Refresque-se com o Super Super Sorvete Delícia Gelada com Soda. Hum, gostoso. Escute as bolinhas. Tome uma Delícia Gelada agora. Somente 25 centavos. Delícia Gelada. Está falado. É para já. Puxa vida. Justinho. Bilhóris Liverpool Metade do preço. Venda especial. Minha grana! Ei, você, seu pilantro. Devolva minha grana. Sua grana? Minha grana. O senhor me ofende profundamente com suas incinerações. Além do mais, é um abuso à minha integridade e veracidade. Em conclusão... É uma grande mentira! Ah, é? Está bem, seu trapaceiro. Vem, vem brigar. Vem brigar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não sou nada disso, neném. Sou um legítimo cavaleiro rusticana. E já que estou cheio de cicatrizes, talvez você e eu podemos dar umas vortas e tomar uns tragos. O que me diz, neném? Uma criança. Ouça, neném, eu não quero esse miserável dinheiro, eu só quero você. Eu estou gamado em você, neném. Sorveteria do Chico Malte apresenta a delícia gelada. Ei, cara, me dá uma delícia gelada. Está bem, baixinho. Bem, amigos, espero que tenham gostado do show. Estaremos aqui na próxima semana com mais meia hora de riso e seu amigo pega-pau. Não, 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 não. Não, 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 não. E pare com esse barulhão. Silêncio, por favor, quando o Pierre está criando. Oh, desculpe-me, maestro. Eu fui mesmo um desastrado. Desculpe. Escada automática. Bom dia, queria sentar lá no fundo, sim? Papá, lad. O que é isso? Bem, minha chapa, se você vai ficar sentado aqui, é melhor eu ir guiar o ônibus. Ei, não é aqui que eu ia descer. Pra você é um finalinho, chapa. Puxa! Ei, você! Pare esse ônibus. Está bem, sabidão. Só por isso eu vou te passar o lápis. Oh, você! Pare esse ônibus! Ei, você! Volte aqui! O bode! O bode! O bode! O que é isso? Ei, você! Eu acho que eu te joguei fora do ônibus. Me dá essas caras pra casa. Ah, eu quero me desculpar. Ei, você! Pane! Agora eu te pego! Pane! Pane, o ônibus! Pane, o ônibus! Pane, o ônibus! Zé Martelo tentará pregar o Morsa. E o Pedro Machado tentará cortar o João Polvo. Na outra luta, o Tonho Couve-Flor contra o Cabeçudo. Na outra luta, Zé Bom de Perna contra o Cilindro. O Homem Montanha lutará sujo contra o Areia Movediça. O Fantasma, o Fantasma encontrará-se-á com o Sombra. O Borracha tentará apagar o Tenório Tesoura. E agora apresentamos a luta final pelo Campeonato Mundial. O grande Demerval, o Delicado, que defenderá seu título contra o perigoso Joy Trator. Enquanto esperamos o Gongo, vejamos algumas partes de um lutador. Cuca mexida, pisteca, costeleta, cesto de pão e guarda-comida. E agora, Demerval, o Delicado já está pronto. O trator já se aqueceu. E soma o Gongo! Seu cabelo é desse jeito? Experimente o creme e vá embora. Ele acenda seu cabelo rapidamente e você vai ficar assim. Agora mostremos atrás. Isso é que é luta! Ambos deram a chave enrolada! Quebra ele! E se enrolaram todo! Por que não muda para cigarro, King Size? E relaxe com o fumo mais suave, saboroso, de queimar mais lento que jamais experimentou. Conte o caminhão deles hoje. E ele está tentando fazer o dormir na chave de cadeira de balançon. Amigos, a comida para cães, Fidó, não serve só para seu cachorro. Serve também para você! É um mercão desastrado! Vão ter que comprar uma entrada! Cone de Rotando. A CIDADE NO BRASIL 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 O NOVO CAMPEÃO MUNDIAL O PICA-PAU A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, senhor. Estão quentinhas. Polícia! Você salvou a minha vida, rapaz. De hoje em diante, que é meu ou é seu. Mais geleia? Aham. Mais gelatina? Aham. Mais recheio? Aham. Boas. Obrigado. Não tem de quebra. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday today. So happy birthday to our dear male bird. Happy birthday today. Cheiroso, faz um discurso. Conte uma das boas, cheiroso. Essa foi boa, cheiroso. Agora apaga as velas. Vai abrir a janela, pai. Agora conte com meu cheiroso. Nós levamos o cheiroso pra fazer um leitão assado, atenciosamente os 39 Irmão Barbudo, P.S. Levam eles, pai! Não pode errar esse cheiroso virar assado no dia do seu aniversário. Vai catar ele, pai! Faz outra vez! Faz outra vez! Capricha no tic-tac, mãe! Encomenda! Pode parar, mãe! Não funcionou! Conjunto Supercaro Mergulho direto pela chaminé, pai! Vou mergulhar neles como uma águia, mãe! Não funcionou, mãe! Não funcionou, mãe! Eu conto pra mãe que não funcionou, cheiroso! Eu conto pra mãe que não funcionou, cheiroso! Eu conto pra mãe que não, não funcionou, queimando! É queimando! . Música Bem vindo a casa cheiroso Mas como é que eu vou saber se o chapéu é quarenta ou cinquenta? Hein? Nem quer dizer eu mostro Música Joga o cheiroso pra mim, mãe Pai, não funcionou Olha, aqui está o leitão Fizemos o possível, mãe Música 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 Clube Pote de Pimenta Concurso de Twist Hoje, premiação Música 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 O vencedor do concurso de Twist Urso Júnior E aqui está o seu prêmio Um macaco de verdade Ei, você é engraçadinho Vou te levar pra casa Vou te chamar de Caco Caco, o macaco Mico calado Se meu pai te acha aqui Bota nós dois pra fora Não faça macaquices Vou te esconder no banheiro Música 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 Charlie Acorde, Charlie Mas o que há? Tem alguém na casa Música 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 Muito bem Tenho você na mira Saia com as mãos pra cima Um, dois Três Três Cadê o macaco? Caco, o que está fazendo? Taca os ovos pra cá Música Mas o que que está acontecendo aí embaixo? Você não aguenta? Oh, meu Deus! É um ladrão! Charlie, o que você está fazendo na chaminhinha? Oh, Charlie! Por que você se escondeu no meu cobertor? Tenho certeza que vou descobrir o que está acontecendo aqui ou macacos me mordam! Charlie, o que está fazendo na máquina de lavar? Percy, há um macaco nesta casa! Caco! Sai daí! Ei, quem está aí? Saia daí! Charlie, por que você está tomando banho às quatro da madrugada? Vou te fazer um membro da família e esta vai ser a sua última chance! Oh, veja! Alguém deixou um bebê na nossa porta! Que gracinha! Pequenininho! Ei, que foi que houve? Será que alguém deixou um bebê na nossa porta? Sim, Júnior! Não é um amorzinho? Esta é a primeira vez que vejo um bebê com rabo! Ora, é um macaco! Escova de dente elétrico! Charlie, por que você está escovando os dentes numa hora dessas? Peço! Ou esse macaco se vai, ou vou eu? Bem, adeus, querido! Adeus, sentiremos saudades! Parque Folhas Verdes! Parque Folhas Verdes Alô, turma! Sou um cachorro! Eu cuido de todas as árvores aqui! Gosto muito de árvores! Se eu aguardo essas arvorezinhas... Elas vão crescer, meus amiguinhos! Que lindo, brotinho! A cegonha passou por aqui! Que belezinha! Bilu, bilu, bilu! Tudo bem agora? É um lindo nenenzinho! Meus parabéns! Céu miserável de pica-pau! Eu gosto muito de árvores, mas não gosto de pica-paus! Puxa, que rebungão! Não se assuste, Tude! Ele não voltará! Gertrudes é a árvore mais velha de nosso parque! Às vezes, ela fica nervosa à toa, sabe? Que palhaço! Falando com árvores! Ei, Tude, minha velha! Eu vou fazer uma brincadeira com ele! Oh, 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 oh! Gertrudes! Espera, calminha Tude! Calminha, minha velha! Oh, puxa! Eu espero que não seja tarde! Ele vai tirar a temperatura! Eu vou arranjar uma! Puxa vida! Lá vai um febrão! Eu nunca vi temperatura tão alta assim! Ora, essa está tremendo! Bem, com isso ela vai sarar! Diga! Puxa! Puxa! Não é tão ruim assim! Agora, vamos tomar o pulso! Puxa! É o pulso mais pulsante que já tomei! É melhor ouvir o coração! Então, ele quer ouvir batidas? Que tal, Ezra? Pobre Tuda! Vai ser preciso operar! Isso vai dar uma dorzinha! Clorofilo! Bem, Tuda! Isso vai doer, mas é só uma picadinha! Uau! Ei, o que está vendo aqui? Ah, então é você de novo! É proibido picar paus neste parque! E você está incomodando a Gertrudes! Ah, palhaço! Você não é médico! É um cachorro! Por que ela vai cavar buracos por aí? Bem, tá certo! Xiii! Mas que burro! Ah, que droga! Agora vou tapar esse buraco com cimento! Quer levantar o pé, por favor? Ah, claro! E agora levante o outro! Tá bem! E agora pode abaixar! Tá certo! Tá certo! Tint** Tint** Muito bem, pica-pau, eu te avisei. É, eu o peguei, fiquei livre do pica-pau, acho melhor levá-la para o hospital, espero que não seja tarde. Ah, fale comigo, tudinha, o que posso fazer por você? Vai me arranjar comida, muita comida, agora uma galinha, e agora um peixe, e agora uma torta. E uma xícara... Concurso de penachos bonitos, o vencedor vai se casar com o adorável filha do chefe. Ah, puxa, a filha adorável do chefe, mas ora bolas, não tem mais nenhuma pena lá na reserva. E é pra mim que você desceu, sua boca. Calha a boca, seu pássaro idiota. Oi, amigo, onde fica o acampamento de férias do urso maluco? Ah, mas ele mora lá. Você vira pra esquerda no próximo cruzamento e... Ei, você tem penas bonitas. Você gosta, é? É, eu gosto, sim. Vem até qualquer hora. Hum, com penas de pica-pau eu poderia ganhar o concurso. Ah, que, 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 que houve? É, eu tenho que admitir, as minhas penas são uma graça. O bom e velho truque do chefe índio, a armadilha funciona sempre. Quando a armadilha pegar pica-pau, ele vai parar no alto e eu vou pegar ele aqui. Oh, oh, o velho truque da armadilha índia. Eu vou acionar isso antes que alguém se machuque. Espinho só como vou pegar o pica-pau. Aí vem ele. Ué, parece chamado de reunião. Eu vou entrar nessa. Ah, acho que eu vou tirar uma soneca. Ah, acho que eu vou tirar uma soneca. Ah, acho que aquele índio maluco tava tentando me escopelar. Ah, acho que aquele índio maluco tava tentando me escopelar. Ah, é. Hum, ei, ô bonga, cê tá me seguindo, é? Pra onde foi ele? O que foi que eu fiz? Obrigado, amigo cara pálida. Você me salvou a vida. Não, não foi nada. Mas você estava tentando me escalpelar. Eu só estava querendo umas penas bonitas pra poder ganhar um concurso de penachos e me casar com a filha do chefe. Por que não disse logo? Eu sou o melhor cofé para concursos de fantasia. Olha, eu já tenho até uma ideia. E assim eu declaro, como o nome dele é, como o grande vencedor do nosso concurso. Agora pode tirar isso da cabeça pra vir receber o seu grande prêmio. Tá preparado? Sim, sim, sim. Tá, 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 tá. Olha só isso. Puxa. Isso. Vem aqui, querido. Volte aqui, querido. Vai embora, vai. Mate, mate. Vai embora. É, bem, eu perdi uma filha, mas ganhei o pica-pão. Ei, Dorf, meu amiguinho. Senta. Rola. Fija que morre. Muito bem. Agora fale. Muito bem. Que amigão. Agora vai buscar o jornal pra mim, vai. 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 Então, roubando jornais, hein? Venha comigo. Quieto, seu cachorro feio. Quieto, eu vou aí e te arrebento. Cachorrinho, eu quero um osso. Senta. Rola. Fija que morreu. Vala. Vala. Fija que morreu. Volte já aqui, seu... Poxa, pra onde foi o cachorrinho? Aqui, Dupe! Volte já aqui! Olá, moço! Ei, você tem um cachorro aí? Ah, é claro que eu tenho! Pois, manda ele pra cá! Saindo, um cachorrinho? E o mamu está aqui genial! Ehehehe! Ooooooh! willu! willu! Ooooooh! 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 Oooo! Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao divertido show do Pica-Pau. Puxa, vou roger um lugar pra assistir. O carinha é engraçado. Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora. Esse carinha me mata. Já provou a torta gançosa da mamãe gança? Dorme, neném, que a cuca já chegou. Mamãe, foi a fé. Perdão, jovem mamãe. Dorme, neném, que a cuca já chegou. Mamãe, foi a fé. Cute-cute. Vai embora daqui. Cush, olha. Cush. 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 Eu te peguei agora. Vamos embora, adulto. Estou preso. Me solta daqui. Eu desisto. Desisto. Chegue o seu cão. Eu não quero mais levar ele. Senta. Bonitinho. Olha. Agora fala. Finge que morreu. É isso aí. Bom dia, amigos. O nosso primeiro candidato hoje no concurso é aqui... O amigo Pica-Pau. Vamos lá, Pica-Pau. Eis a pergunta que está valendo um prêmio. Pense bem. Pode nos dizer quem construiu a arca? Exatamente. Noé construiu a arca. Você acaba de ganhar um carro novo. Uma viagem ao oeste. Mil dólares em dinheiro. Meus parabéns. Puxa, mil dólares. Ah, esse dinheiro ficaria bem comigo. Hum, isso exige um plano. Ele vai viajar para o oeste com aquele carro novo. Levando os mil dólares. Aí vem ele. Puxa, um caroneiro. Pode entrar, amigo. Obrigado, amigo. Tem um cigarro. Sinto muito, não fumo. Não faz mal. Este barulho não é bom sinal, amigo. É melhor você descer e dar uma olhada. Até logo, otário. Ah, mas que miserável trapaceiro. Sem vergonha, traz chueio. Ah, mas que gracinha. Oi, boneca. Entre. Que beleza de cabelo. Mas que truque baixo. Que sujeitinho traiçoeio. Aí vem ele novamente. Vou vim ser que desmaiei e ele terá que parar. Ah, eu acho que atropelei alguém. Vou voltar para ajudar. Ih, está parecendo meio atropelado. Vamos, quer uma carona? Ah, vamos. Ele vai aparecer a qualquer momento. Oh. Muito bem, seu pica-pau metidinho. Passa a bolsa para cá. Vamos. Ainda estou com o meu dinheiro. Pari, buraco na estrada. O carro A atinge o raio eletrônico B, fazendo a mola C acionar a luva de box D, acabando com esse pica-pau. Oh, vai sair daqui. Tchau, moço, graça! Puxa, como estou faminto! Aqui está, jovem! Aqui está seu almoço grátis! Ah, meu Deus, eu acho que eu comeria um cavalo hoje, sabe? Otário! Isso não tem graça nenhuma! Você já teve a sensação de estar sendo seguido? Mãos para o alto, otário! Me dê esse negócio aí com dinheiro! Banco ejetado! Eu vou contar até três e vou atirar! Um, dois, três... Soco! É, eu acho que vou tomar um cafezinho e assistir televisão. Muito bem, querido. Deus do céu! O que foi que houve? O que houve? Eu tropecei no buraco do carpete. Foi isso que houve. Eu vivo dizendo a você faz dois anos, Ursulão, que precisamos de um carpete novo. Ursula, eu já decidi. Hoje mesmo vou comprar um novo carpete. Ah, muito bom. Eu vou levar esse. Ah, quanto é que eu lhe devo? Ah, o carpete custa 200 dólares aqui na loja. Mais 7,50 para entregar, mais 12 para instalar e... Ei, espere aí! Eu mesmo vou levar, eu mesmo vou colocá-lo. Só quero uma caixa de taxinhas. Pois bem, são mais 10 centavos. Aqui está. 200 dólares e 10 centavos. 12 dólares para colocação de carpete. Você deve achar que eu sou algum bobo. Ei! Senhor, mais 40 dólares pela vitrine. 7 dólares e meio pela entrega. O que aconteceu? Oh, Senhor, os... E aqui está uma multinha. Ursula, Ursula, abra a porta. A hora, eu mesmo vou abrir. Oh, mas pelo amor de Deus. Mussolino, me ajude a carregar os móveis para fora. Está certo, pai. Quando eu contar três, pode levantar. Seu paspalhão. Pague com as brincadeiras e trate de colocar o carpete. Calma, Mussolino, eu vou pegar o carrinho. Mas vá de pressa, eu não aguento. Ora, amar isso em algum lugar. Oh, meu Deus, o que foi isso? Antipressa, põe o carpete em cima do buraco. Ursula, mas que diabo você... Ursula, você está vendo o piano aí embaixo? Espere, eu vou levar a TV para fora. Eu não quero que nada aconteça com esse aparelho. Por isso, livre-se desse ioiô. Ora, ora, você de novo. Vejamos. Criar problema de trânsito, danificar propriedade pública, violação dos artigos 19, seção 34, parágrafo 1012. Muito bem, Ursulino. Agora podemos colocar o carpete. Muito bem. Vamos desenrolar. Chuva! Pega qualquer coisa para cobrir tudo isso. Ah, meu Deus, a Ursula vai me matar. Um guarda-chuva não, seu idiota. Pega alguma coisa grande. Você cobriu a bobilha. Claro, pai. Ótimo. O que você usou? O carpete. Ah, o carpete. E o carpete? Seu pastoral. É, meu Deus. Seu parlapatão. Me desculpe, pai. O que é? Puxa. Ah, muito bem. Pronto, afinal. Pai, ele está encolhendo. Ah, não. 200 dólares. E 20 dólares por uma porta de vidro. Uma multa de 10 dólares. 16 pelo abajur. 200 para consertar o chão. 800 pelo piano. E 10 centavos pelas taxas. E 10 centavos pelas taxas? 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 Ok. Legenda Adriana Zanotto